Oi, eu sou o Henrique, esse é o meu canal Televizona e como diria a Rose em Titanic, já faz 86 anos aí que a gente não viu o Evaristo Costa na televisão, não é mesmo? Mas, finalmente, nesse final de semana, ele estreou na CNN Brasil e nesse vídeo eu resolvi comentar a estreia dele Então se você é novo por aqui, já se inscreve no canal pra você não perder quando rolar um vídeo novo por aqui e bora pro vídeo Bom, e o Evaristo Costa aí já tava há 3 anos fora do ar porque lá em 2017 ele anunciou, né, que tava saindo da Globo e também deixando o Jornal Hoje onde ele apresentava com a Sandra Annenberg e eu acho que foi aí que o Brasil começou a desandar quando essa dupla acabou Bom, você enxerga direitinho, Sandra? Mais ou menos, uso lenço Muito bem, o Profissão Repórter, desculpa, você vai... quem não tá enxergando muito bem, né? É você Ah, é, eu não tô enxergando muito bem ali Ah, infelizmente, a gente viu que a Monalisa Perrone foi interrompida por quem a gente não sabe Que deselegante Totalmente Dá-lhe escondida, não deixou eu treinar só pra me pegar também É, pois é, porque lá eu também não treinei Toca agora ou no final do jornal? Não sei, o que que diz a nossa editora-chefe? Vamos tentar Vamos logo Pronto, conseguiu, conseguiu o microfone, estourou todo mundo Essa é minha? Não, de jeito nenhum, pode deixar, essa aqui é minha, devolve Gosta de mamão, Sandra? Adoro, como todo dia de manhã Mamão aqui Que piada velha Comecei o ano com uma piada velha Depois que ele deixou a Globo, ele começou a investir cada vez mais aí na internet, nas redes sociais Mudou o visual também, né? Deixou a barba crescer Porque antes, na época que ele tava na Globo, ele não usava barba, né? A maioria dos jornalistas aí da Globo não estão de barba, né? Ele também começou a fazer propagandas pra diversas marcas Porque também jornalista lá na Globo não pode estar envolvido aí com nenhum tipo de marca Não pode fazer publicidade nem na televisão, muito menos também na internet E aí, aos poucos, a gente viu um novo Evaristo Costa surgir Porque ele começou a fazer muita publicidade Começou também a fazer agora vídeos pro TikTok A exposição tá no Rio de Janeiro em setembro Vem aqui pra São Paulo O Jornal Hoje fica por aqui Você acompanha outras notícias do Jornal Nacional Eu pego pra você Obrigada Boa tarde, até amanhã Boa tarde pra você, mãe A gente se vê E além disso, ele resolveu se mudar pra Londres com toda a família dele Em várias entrevistas também ele disse que não tava mais afim de trabalhar na TV Acabou aí recebendo algumas propostas pra voltar pro vídeo Mas acabou recusando todas Inclusive, na época, muita gente disse também da imprensa Que o Silvio Santos tinha feito uma proposta pra ele ter um programa no SBT Mas ele, claro, acabou recusando porque ele não queria deixar de morar em Londres E por isso é que ele aceitou o convite pra ir trabalhar na CNN Brasil Porque ele não iria precisar se mudar para o Brasil Pra estar apresentando esse programa que ele acabou de estrear na CNN Ele já tinha aparecido no vídeo, né? Logo na estreia do canal, em março Quando até rolou aquela gafe lá Que eles receberam o microfone da CNN Sem o B de Brasil Ele tava do lado da Mona Lisa Perrone Os dois aí que fizeram, né? A abertura do canal aqui no Brasil Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo Tem presente pra gente, Mona Lisa? Posso? Por favor É uma honra pra gente receber esse microfone das mãos do Wolf Blitzer Um dos jornalistas mais premiados do mundo Diretamente da CNN em Washington, nos Estados Unidos E com a chegada desse microfone Começa uma nova etapa do jornalismo brasileiro Esse é o símbolo do maior canal de notícias do mundo O maior desafio a partir de agora é trazer em tempo real os fatos mais relevantes As informações que... E depois de muita espera, finalmente, né? A gente viu o Evaristo Costa estreando de vez na CNN Brasil Com o programa CNN Séries Originais Pra começar, eu achei um nome, assim, muito brega, né? A CNN poderia ter pensado melhor O pessoal lá poderia ter sido mais criativos Mas se a gente também pegar a grade de programação aí do canal Dá pra ver que criatividade não é o forte do pessoal de lá Porque tem uns nomes, assim, bem simples, bem sem graça Além do mais, esse programa novo aí do Evaristo Costa Nada mais é do que um Globo Repórter Só que lá na CNN Brasil E olha como é as coisas Quem também tá apresentando o Globo Repórter lá na Globo É a Sandra Annenberg, ex-parceira do Evaristo Costa Olha como que o mundo dá voltas, né? E o Evaristo Costa grava todas as cabeças Que no jargão jornalístico nada mais é do que aquela chamada Que o apresentador faz pra chamar o VT que entra, né? A reportagem que entra no ar Em externas Ele grava lá aos arredores, na cidade de Londres Sempre mudando de lugares Conforme ele vai fazendo as cabeças Pra chamar os pedaços dos documentários Que são exibidos no programa Eu tenho um sonho A gente leva até você a série Os Anos Bush Uma grande produção da CNN Internacional Que conta a história e revela os segredos De uma das famílias mais poderosas da política mundial E que elegeu dois presidentes dos Estados Unidos Bom, e eu jurava que o Evaristo Costa Iria aparecer lá nos estúdios da CNN em Londres Que são maravilhosos Cheio de LED Cheio de telão Gigante Com muita tecnologia Mas não Ele resolveu mesmo Foi aparecer em externas E eu acho que por isso que demorou também tanto Pro programa dele estrear Porque já que ele queria gravar em externo Por conta do coronavírus, né? Tava rolando lockdown em várias cidades E ele não tava podendo aí sair Pra fazer essas gravações, né? Logo na estreia O programa exibiu aí Um documentário, né? Sobre a pandemia e o colapso Na saúde pública do Rio de Janeiro, né? Tudo por conta do coronavírus Teve mais ou menos aí Uma hora de duração Esse documentário Muito bem feito, por sinal E se você puder Fique em casa Não se esqueça De usar a máscara também De passar, né? Álcool gel na mão Sempre que sair de casa Ou então que estiver voltando Também pra sua casa Fica o recado Só que depois O segundo documentário Foi sobre a família Bush E eu achei assim Que não teve nada a ver Ainda se fosse sobre A família do Trump Ou mesmo até Sobre o Trump Eu acho que teria mais sentido, né? Nessa época que a gente tá vivendo aí Com várias notícias Dos Estados Unidos E de coisas que o Trump Tá fazendo por lá E eu não vi sentido nenhum E eu acho que o programa Pecou nisso Além do mais Que o programa também É muito extenso Ele começou sete horas da noite E só foi terminar aí Nove e meia da noite E também, né? A CNN Brasil Foi muito criticada Por interromper, né? A programação Que tava aí Com notícias quentes Das manifestações Lá nos Estados Unidos Por conta da morte De um negro Que tá causando aí Muitas manifestações A gente já tá aí Acho que em sete dias De manifestações Contra o racismo E contra a violência policial Que tá acontecendo Lá nos Estados Unidos E aí a CNN Brasil Interrompeu Toda essa programação Pra colocar o programa Do Evaristo Costa No ar Eu acho que foi um erro tremendo Acho que eles poderiam Ter mudado o horário Ou então Colocado esse programa Pro próximo final de semana E pelo jeito O Evaristo Costa Só vai mesmo Chamar aí As reportagens Pra ser exibidas no ar Eu até pensei Que nessa estreia Ia rolar alguma reportagem dele Mas não Ele só narra Todo o documentário Que a gente vai vendo Durante o programa E falando na audiência Da estreia do Evaristo Costa Quando o programa Entrou no ar A audiência da CNN Brasil Acabou aí Baixando E eles viram A Globo News Na frente aí Bem na frente Por sinal Porque deu mais Que o dobro Da audiência Nesse horário Tudo porque Claro né A Globo News Estava cobrindo aí As manifestações Que estavam acontecendo Lá nos Estados Unidos Bom Mas eu quero saber aí A sua opinião O que você achou Da estreia E do programa Do Evaristo Costa Na CNN Brasil Você esperava mais Ou você ficou satisfeito Com essa estreia E com o programa dele Comenta aí Nos comentários Que eu quero saber Muito a sua opinião Se você gostou desse vídeo Não se esquece De deixar o seu joinha E também Claro né Se inscrever aqui no canal Pra você não perder Quando rolar um vídeo novo por aqui Até o próximo vídeo E tchau E tchau E tchau Legenda por Sônia Ruberti